Camila, eu volto com você aí. Será que tem alguma coisa em conta no mês? Porque eu já fiz esse percurso, já fui em algumas feiras aqui de Goiânia, conversei com alguns consumidores e o pessoal falou assim, olha, tá difícil achar uma coisa em conta. Na verdade, quando eu fui, tinha um item apenas em conta, o chuchu, que tinha diminuído um pouquinho de preço, porque o resto ou manteve ou tava bem mais alto, viu Camila? O que você achou aí mais em conta? A redução aqui, Nara, a gente tá na feira do Cepal do Setor Sul, a redução aqui é bem mínima, a gente percebeu que a cenoura reduziu um pouquinho, o chuchu, também o pimentão, mas assim, uma diminuição pouco expressiva, que tem pouco impacto pro consumidor. A gente vai mostrar aqui pra vocês como é que estão os preços hoje aqui, por exemplo, eu falei da cenoura, a cenoura tá 12 reais o quilo, né? Pra quem pagava 4, 5 reais no começo do ano, tá saindo bem mais caro, né? A berinjela, 7 reais, o giló, 8 reais. O giló também teve uma diminuição, viu, Nayara? Só porque a gente fala que tá menos caro, não tá barato, tá menos caro. O pepino, a 10 reais, o tomatão, que tá muito caro, inclusive no Seasa, a caixa tá 150 reais, 20 reais o quilo de tomate. O chuchu, 8 reais, ele também apresentou uma pequena queda, como você falou, mas tá menos caro. E também tem esse outro tipo de tomate aqui, que tá um pouco mais em conta, que é o tomate saladete, que tá 12 reais o quilo. Portanto, a gente tá percebendo, Nayara, que realmente, assim, os preços, eles não mudaram muito, não tiveram um efeito muito significativo essa redução direto pro consumidor, que precisa fazer a feira. Tanto é que esse termo a gente nem tem utilizado mais, né, fazer a feira, porque a gente vem, não faz a feira, a gente compra alguns itens picados ali por semana pra ver o que que dá, né, pra ir tentando equilibrar um pouco a conta. Eu tava conversando com o Josué Lopes, que é o gerente técnico lá da Seasa, pra explicar um pouco pra gente o porquê que esses alimentos estão tão caros e quais são os alimentos da época. Porque ele tava explicando que agora tá no período de mexerica. Então, a mexerica tá sendo aí um produto que pode ser consumido a um preço melhor, né? Bom dia pra você, Josué. Bom dia. É, a mexerica Poncã já entrou na safra e agora nós vamos estar aí até o mês de agosto tendo mexerica à vontade no mercado aí. E essa é a novidade do momento para o setor de frutas. Além da queda da banana maçã também que caiu. Então, a tendência da banana agora é melhorar e facilitar também o acesso ao consumo, né? Então, esses dois produtos aí é o que eu diria de mais em conta. Além, claro, do limão. O limão Taiti também tá com preço bastante acessível, bem baixa, né? Agora, a questão das hortaliças é uma outra situação. É, e justamente essa questão das hortaliças, que é onde a banca que a gente tá, justamente é o que pega pra esse consumidor, né? Que precisa comprar legume, verdura, levar pra casa, mas tá difícil, né? Aqui a beterraba tá 8 reais, a abóbora cabuteá 8 reais também o quilo. O porquê? O que a gente pode explicar pro consumidor desse aumento, assim, e de uns preços que estão estabilizados, né? A gente não vê uma mudança drástica no cenário. A questão é que esse ano, principalmente no meio de janeiro, choveu demais. Fevereiro também choveu. E toda essa situação traz um comprometimento no setor produtivo, em termos de produção, ou seja, cai muito a produção. E com isso diminui a oferta do produto. Então, até restabelecer agora, com essa estabilidade climática que nós estamos vendo, a tendência de começarmos a observar a queda, como já está acontecendo. No caso da cenoura, a cenoura teve um pico de 180, hoje ela tá 120. A caixa, né? A caixa, né? Que ainda está muito cara, mas caiu. Além do giló e outros produtos que nós temos estrado, o próprio repolho, a cabuteá, estão caindo de preço. Todos tiveram com preços bem acima do normal. Mas, gradativamente, nós estamos registrando a queda desses produtos, até voltar, vamos dizer assim, à normalidade. Agora, temos que ressaltar também o aspecto do custo da produção. Então, esse também é um fator que deve segurar um pouco esse produto lá em cima. Mas a tendência agora, daqui pra frente, é de queda. Agora, tem esse fio de esperança, justamente, daqui pra frente? É uma redução mais drástica ou é essa redução aí de pouca porcentagem, que não dá tanto impacto assim, né, na compra final desse consumidor? Não, a tendência é de cair mais ainda. A perspectiva aí é de, com a regularização da produção dessas culturas, é que esses preços devem cair consideravelmente, né? Agora, enquanto não cai, Nayar, ele tava me explicando aqui que... Qual que é a nossa estratégia, então? Geralmente, a minha estratégia, inclusive eu faço com a Manu também, que é comprar esses saquinhos assim, ó, que geralmente custam de 3 a 4 reais o pacotinho. Mas é bom você verificar o peso, né, o quilo aí, pra saber se com disso é melhor, se você compra a granel ou se você compra, assim, já no pacotinho. Uma outra dica também é comprar produtos de uma qualidade um pouco inferior, que a gente chama de segunda linha, né, Josué? Como é que é isso também? E a mesma qualidade, você vai ter o mesmo produto só porque é de uma espécie diferente, vamos dizer assim. Exatamente. Um quilo de tomate que custa 10 reais, considerado de primeira, um de segunda cai pela metade. E a qualidade é a mesma, ele não perde a qualidade, perde só a questão da classificação, porque esses preços que nós estamos vendo aqui, e que nós divulgamos também, é o preço do produto de primeira. Ao passo que de segunda, normalmente cai pela metade, e o de terceira também cai, vai considerando consideravelmente. Então, é uma forma também de consumir esse produto, e sendo que a qualidade do produto não vai alterar em nada, muito pelo contrário. Mas, o que vai diferenciar aí é só o padrão de classificação de mercado. Agora, só mais uma dica também, que o Josué estava me contando, é que se você tiver condição de juntar aí várias famílias, e ir até a SEASA também fazer a compra das caixas, né, porque elas vendem em grande quantidade, também é uma boa dica para dividir, juntar várias famílias aí, comprar um pouco mais barato. Sim, é a famosa compra conjunta. Então, sobre essa ótica aí, são famílias que se reúnem, elegem um comprador e vai comprar esse produto e reparte aí a despesa entre si, em partes iguais, e sai muito mais em conta se for comprar no varejo. Com certeza. Eu te agradeço muito pela sua participação e informações. E aqui, Naera, o pastelzinho, o famoso pastel da feira, que a gente adora, inclusive já mandei fazer o meu ali, ele está um pouco mais estável, né, o valor estava a R$ 7,00 em janeiro, agora ele teve que aumentar, inclusive, esse mês agora, para R$ 8,00, porque aumento de gás, aumento de óleo, não tem jeito. Ele vai ter que repassar esses reajustes para o consumidor. E aí o consumidor, Naera, aquela mesma situação que sempre, tem que rebolar para conseguir levar esses produtos para casa, porque não tem jeito, está tudo muito caro mesmo.